Oi pessoal, sou eu, Mariana E olha gente, a ganhadora da calda de sereia dourada Levanta aí pra o pessoal ver essa calda aí Que vem com esse top lindo A ganhadora já ganhou E no final desse vídeo eu vou falar o nome dela Vem cá, Laura Agora eu tenho uma lista de beijos e aniversários pra pessoal Então vamos lá Primeiro beijo Lara Nali Gabriela Delgado Ana Gabriela Semplo Letícia Carvalho Diversão com Jaine Ana Luísa Afonso Renata Luísa Adriana Souza Esther Oliveira Duda Carmona Karine Priscila Mundo da Carol Canal da Marcela Rodrigues Bianca Tayane Ferreira para Meninas e Meninos Feliz aniversário pra o canal da Vale no dia 23 Também no meu aniversário, quantos anos você tá fazendo? Uma Coisa Louca dia 23 Parabéns Quantos anos você tá fazendo? Camille Kaká no dia 17 Beijão E Erika Santos dia 24 Então agora vamos ver quem é a ganhadora E a vencedora foi Lavínia Nunes Parabéns Parabéns Como é que você ganha a selina da calda de selina? Então gente, agora eu vou ligar pra Lavínia Nunes Ela foi a ganhadora do sorteio e ela ainda não sabe Então vamos ligar pra ela Oi Olha, eu queria avisar que você foi a ganhadora do sorteio Ai meu Deus Foi Foi Quantos anos você tem? Eu tenho 12 12? Onde é que você mora? Eu moro em Volta e Redonda Você tem algum bichinho de estimação? Eu tenho, tenho Rony Que legal Quanto você tem? Um? Não, eu tenho quatro Quatro? Nossa Você gosta do canal? Gosto, eu gosto muito Parabéns Queria falar parabéns Eu tô até de bebê, eu tô com muito tempo Onde é que você estuda? Estudo na escola Newton-Pérez Parabéns Um beijo pra você, tá bom? Você tá feliz? Tô muito feliz Ela vem sem monopim Mas não fiquem tristes Que ela veio sem monopim Porque quando chega em 50 mil Vai vir com monopim, hein? E olha só, gente Vamos lá que tá quase chegando Quando chega em 50 mil Eu vou dar aquela calda linda, azul E olha, aquele monopim ali Eu vou falar assim Eu vou escrever um beijão De Mariana Sereia Para você Ah, e pessoal Lembra que eu quero muito Que vocês venham assistir João e Alice em Heróis e Princesas Às 3 horas Aqui no Teatro Fashion Mall Todo sábado e domingos Vai acabar dia 27 Um beijão Amo todos vocês Muito, muito, muito Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau